Então, meu nome é Daniele, eu sou de Brasília e aí eu tô aqui em São Paulo, eu estudei design e vim aqui para investir na minha área e por acaso eu caí nesse evento até, nem estava sabendo, mas eu achei bem interessante, assim, ali embaixo, os estantes foi o que eu mais visitei e o assunto central, assim, a interatividade, né, que eu acho que é o assunto do século, assim, no futuro e aí eu acho que traz de uma forma, assim, bem interessante para todos os públicos, não só para quem é específico da área de tecnologia, e aí é bem bacana apresentar, assim, ao público, de forma até divertida, para os jovens, então, as novas tecnologias, é isso que eu acho.